Você tem medo de chegar em novembro e esquecer toda a matéria que você estudou durante o ano? Imagina chegar lá na hora H e esquecer tudo! Sabia que tem diferença entre decorar e memorizar? Meu nome é Gabriel Borges, sou estrategista, gestor de estudos, eu te ensino alguma coisa aqui no Aprovaim, e é justamente sobre isso que eu vou te falar hoje. A gente vai mostrar duas técnicas que dá para você aplicar em qualquer matéria, principalmente aquelas que você tem mais dificuldade. Na semana passada, no vídeo, a gente falou sobre matemática, como estudar matemática, a importância dela, a diferença de peso que ela tem de uma área que cai muito, é muito mais relevante do que as outras, e os cinco principais conteúdos. Agora, vamos para o vídeo de hoje, vamos falar sobre essas técnicas de memorização. Agora, vamos fazer o seguinte desafio. Eu vou colocar algumas imagens aqui, e eu quero que você me fala qual que é a ordem das imagens que apareceram, ou, mais simples, pelo menos, quais foram as imagens que apareceram. Então, valendo! E aí, foi fácil ou difícil? Para te ajudar, eu vou contar uma historinha. Uma escada caiu três vezes na cabeça da Anitta, porque ela estava correndo atrás do macaco amarelo para levar ele ao médico. E aí, um cara pegou um caderno e anotou. Esse cara era o Rodrigo Hilbert. Como assim? É a ordem de todas as figuras. Essa é a técnica chamada de técnica da associação. Ou seja, você pode pegar algum conteúdo, alguma coisa, e fazer associações. Tanto elas lógicas, racionais, quanto irracionais. Ou seja, que história é essa? Faz sentido? A Anitta vai correr quando atrás de um macaco? Mas, se você me perguntar isso, eu vou lembrar. Porque eu decorei essa história. E só que eu ensaiei tanto para fazer esse vídeo, a gente teve tanto problema para fazer esse vídeo, regravar tudo, que eu já sabia a história de cor. Por quê? Eu fui memorizando. Mas essa diferença entre decorar e memorizar, eu ainda conto mais para frente. Agora, onde mais você pode usar essa técnica da associação? Sabe aquelas fórmulas de física? Raimunda, me vê um kibe. Sem sorvete. Faça mais amor. O que é isso? São aquelas fórmulas muito difíceis, principalmente para quem tem dificuldade. Aí você ainda tem que decorar. E na hora da prova, aplicar. Por isso que você faz essas frasezinhas. Essas coisinhas para decorar. Essa é a técnica da associação. Além disso, você pode usar em matérias de humanas, para decorar nome de cidade, datas. Por exemplo, eu sei o nome das cidades da Fenícia. Sidon, Tiro, Bibus e o Garit. Por quê? Na minha época de primeiro ano, eu fiz uma historinha contando quem que era o Garit, onde que foi tudo que fazia sentido para mim. Eu fiz essa associação e memorizei. Agora, vamos para a segunda dica. Só que antes disso, eu te ajudo e você me ajuda. Se inscreve aqui no canal. Dá o like. Toda, toda, toda quinta-feira, a gente posta um vídeo novo aqui no canal para que você aprenda como estudar, o que fazer, o que não fazer. E você vai me ajudar a chegar muito mais longe, atingir muito mais pessoas. Então, dá sua curtida aqui e vamos para a segunda técnica. Essa técnica chama Mnemônicos. Essa segunda é muito boa. O que quer dizer isso? Você vai pegar várias letras ou siglas para criar algo que faça sentido para você. Eu sempre dou exemplo para os meus alunos de dar trabas, ou seja, a ordem dos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld. Depois, em outra matéria, português, ferpan. São as funções da linguagem fática, emotiva, referencial, poética, apelativa e metalinguística. Você tem essas técnicas e do mnemônico você pode usar onde você quiser. Pode usar para decorar nomes de pessoas e afins. E esse é um pequeno bônus que eu queria te dar. Falei que ia explicar duas técnicas, mas eu vou te dar essa diquinha aqui a mais. Por exemplo, você chegou num lugar e é muito ruim de decorar nome. O que você pode fazer? Pergunta o nome da pessoa e anota nas notas ali do celular e coloca o lugar. Ah, essa é a Maria Clara da lanchonete. Por que isso? Às vezes, você vai esquecer o nome dela, você vai chamar... Qual que era o nome dela mesmo? Principalmente nomes comuns, que às vezes a gente esquece e chama por Maria Fernanda, Maria Eduarda, ou até um nome mais difícil, Ivanir. É difícil de decorar. Então, vai lá e anota. Ou uma boa técnica, ainda mais um bônus, é a questão de você fazer a associação. Por exemplo, você conheceu essa Maria Clara e ela te lembra outra Maria Clara. Ou ela te lembra um artista, te lembra uma fruta, um objeto. Você pode fazer relações, que aí você vai conseguir decorar. Agora, qual que é a diferença de decorar e memorizar? Como eu já falei ali no começo, no meio do vídeo, é muito a questão da repetição. Você tem que repetir e repetir e repetir. A primeira vez que você ver alguma coisa, você vai decorar. Agora, no momento que você consegue passar isso pra frente e falar várias vezes, isso você vai memorizar. Por exemplo, Datrabas, Ferpã, essas cidades que eu falei, Tiro, Bíblos, Ugarete, tudo, são coisas que, desde o meu primeiro ano, eu venho falando. Então, isso ficou uma memória ali de longo prazo e eu memorizei. Fechou? Então, hoje a gente viu essas duas técnicas, mais dois bônus. se você gostou desse vídeo, não se esquece de inscrever aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Se você ver que tem algum amigo que precisa disso, tá nessa fase de estudos, manda pra ele. E sempre pra finalizar o vídeo, tem um Mãos à Obra. O que você vai fazer? Pega uma matéria dessa semana que você esteja estudando. pode ser de Física, História, qualquer uma e usa a técnica que você mais se identificou, que mais fez sentido pra você. Beleza? Então, eu te espero aqui na quinta-feira que vem e até agorinha. Tchau, tchau.